Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Os Mestres Ascensionados nos ensinam que nós, ativando a centelha divina que habita em nós, nós não envelhecemos. A nossa pele fica mais sensível, consegue entender? E todas as células do nosso corpo ficará sempre revigorada. Então, porque a espiritualidade, Deus em ação, o universo, restaura todos os nossos órgãos, todas as células e átomos do nosso corpo e do nosso ser. Então, você deve fazer esse decreto que eu vou te ensinar olhando para o espelho. Para você que quer ficar com uma pele bonita, para você que quer emagrecer, então tudo isso você consegue pela força desses decretos. Porque o universo faz um milagre em cada um de nós, dentro dos nossos desejos. Consegue entender? Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Eu sou sempre a presença governante. A presença eu sou atua sobre cada uma das células do meu corpo. Compreendo que a presença eu sou, conhece tudo, por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuro, sem limite, e me informa tudo o que eu preciso saber sobre qualquer tempo. Contemplo a presença eu sou. Contemplo a presença eu sou e compreendo que ela é todo amor, sabedoria e poder. Amada presença eu sou. Invoco a presença eu sou. Invoco a lei do perdão e peço a energia do mestre interior para corrigir e retificar os erros que cometi nesta ou em qualquer outra das minhas encarnações na Terra. Assim, liberto-me da reação do Carma. Eu sou, eu sou e eu sei que eu sou livre de todas as energias negativas, de todo o mal que me aflige, de todas as carências, seja financeiras, seja em qual área da vida, eu sou livre de todos os males agora e para sempre. Assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.